Oi meus amores, tudo bem com vocês? Finalmente eu vim contar pra vocês o que tem acontecido na minha vida Pra quem me acompanha no Instagram, eu venho falando, várias mudanças aconteceram na minha vida e no canal Que eu dei uma sumida, que reduzi os vídeos no canal, que vocês iam entender o motivo E como vocês viram na capa do vídeo e no título do vídeo, é porque eu estou grávida, gente de Deus Aos 41 anos de idade eu tive essa graça e era um sonho muito antigo que eu tinha E por vários motivos esse sonho foi odiado, eu já tinha até perdido a esperança já de formar uma família, de ter um filho Mas Deus me deu essa graça e eu vim compartilhar com vocês essa notícia porque eu tinha prometido que ia fazer, né? Tudo tem um tempo certo e as coisas acontecem quando tem que acontecer Como vocês sabem, eu não sou de compartilhar muitas coisas aqui da minha vida Mas algumas coisas eu compartilho e uma delas foi que eu fiquei 3 anos sem namorar, por opção Porque aconteceram algumas coisas, né? Uns relacionamentos meio abusivos, meio tortos, que não foram pra frente E com isso a gente vai, né? Perdendo a esperança no homem E pra quem me acompanha aqui há algum tempo, sabe que eu fui pra São Paulo no início desse ano E lá eu iniciei um namoro, Deus me presenteou com um homem maravilhoso Deus me agraciou também com uma gravidez E as coisas acontecem quando tem que acontecer e com a pessoa certa Por isso que muitas vezes eu dei uma sumidinha, tanto aqui no YouTube, reduziu os vídeos Lá no Instagram também, eu raramente aparecia nos stories, parei de postar Nos dois primeiros meses eu passei muito mal Hoje eu estou com 15 semanas, é um pouco mais de 3 meses, quase 4 E eu optei por contar essa novidade pra família depois dos 3 meses Então só depois dos 3 meses que eu contei pra família, pros amigos e agora pra vocês Como eu tava falando, eu passei muito mal, muito mesmo Eu pensei que eu tava doente, na verdade, até eu descobrir a gravidez Eu achava que eu tava doente porque os sintomas eram de doença Nossa, eu perdi vontade de fazer tudo, de postar, de gravar vídeo Gente, eu só queria dormir Gente, se eu tiver a luz oscilando é porque eu tô na área e o sol tá indo e vindo Então não repara, tá? Eu passei muito mal realmente, perdi vontade de fazer muita coisa E por isso foi reduzindo as minhas aparências no Instagram Foi reduzindo os vídeos no canal porque eu realmente não tinha ânimo E eu vou compartilhar tudo com vocês Como me ajudou alguns vídeos aqui no YouTube com algumas mulheres grávidas Eu entendeu o que tava acontecendo comigo Também quero compartilhar isso porque além de eu estar grávida A minha idade é uma idade mais avançada, né? Hoje em dia, a partir dos 35 anos, tá super natural Mulheres grávidas, tem muitas aí com saúde, graças a Deus Mas eu sei que ajuda porque cada mulher é uma mulher Cada organismo é um organismo Só que tem muitas coisas que acontecem comigo e podem acontecer com você E isso faz a gente se ajudar Então, a partir desse momento que eu tô contando pra vocês Eu vou contar tanto sobre as experiências que eu tô tendo na gravidez E também com o que tem mudado na minha vida Nos hormônios, no cabelo, porque muda tudo, gente Da ponta do pé até o último fio do cabelo Muda tudo por causa dos hormônios, humor e tudo mais E eu tô vivendo um momento muito especial na minha vida Na verdade, é o mais especial de todos Porque, como eu falei, eu sempre tive esse sonho de ser mãe Eu não esperava que fosse engravidar tão cedo 41 anos é 41 anos e a fertilidade da mulher vai diminuindo a cada ano que passa Então, eu não pensei que eu fosse engravidar tão rápido E graças a Deus, ele me concedeu a graça de ser mãe De viver esse momento tão especial na minha vida Que eu vou compartilhar com vocês nos próximos vídeos Mostrar minha barriga como que tá Mostrar todo o processo Vocês vão me acompanhar a partir de agora nesse assunto também, gente Porque o meu mundo virou mesmo Transformou tudo A cabeça muda, tudo muda E além das mudanças físicas Muda tudo na cabeça da gente também Pra quem é mãe sabe, né? Eu vou deixar pra vocês aqui também a reação da minha mãe Porque minha mãe é uma pessoa que sempre quis que eu tivesse filho Eu tenho seis irmãos homens Todos têm filhos Todos casados E só eu Solteira E sem filhos Então, ela tinha um sonho muito grande que eu engravidasse Eu deixei pra contar pessoalmente Eu fiquei segurando esse São Paulo Pra quem não sabe, eu tô aqui na casa da minha mãe Já tem um mês Mas é porque eu quis estar aqui Porque eu tava sozinha Passando mal Falei, não Partiu casa da mamãe Porque não dá pra ficar aqui passando mal E sozinha Nessa carência A gente fica muito carente de carinho De afeto E deixei pra falar pessoalmente Preparei uma surpresa Algo diferente Gravei E vou deixar pra vocês E olha, não repara, tá? Não repara Porque quando eu gravei foi início de junho E eu tava meio passando mal ainda Então, parem ser essa pessoa doente Acabada Largada, sabe? Mas foi bem legal Eu vou deixar pra vocês verem agora Hoje é dia 7 de junho Eu estou com nove semanas e quatro dias E a minha mãe vai chegar hoje Eu tô em Brasília E hoje eu vou contar pra ela Sobre a minha gravidez E aí eu vou preparar um negócio aqui pra ela Pra falar de uma forma diferente Eu acho que a minha mãe vai ficar muito feliz, né? Não sei Porque ela sempre quis que eu engravidasse E eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer aqui Eu tirei a cópia da minha ultrassonografia Eu fiz Eu tava com oito semanas E aí eu vou recortar bonitinho Colocar aqui nesse envelope de presente pra ela E aqui eu vou escrever um bilhetinho pra ela Vou escrever uma coisinha que eu achei legal Que vocês vão ver depois E no outro eu vou escrever Vovó, estou chegando Pra colocar por cima aqui Do recortezinho que eu vou fazer Da ultrassonografia Então, simbora! Do recortezinho que eu vou fazer Do recortezinho que eu vou fazer Olha aqui o presente Ai, abre Eu vou mostrar pra vocês como faz São duas etapas Isso aqui? É, abre mãe Vai fazer medo de mim, né? Não é bicho Não Aí Você vai pegar isso aqui Pega esse papel Pegue as suas coisas Agora Leia alto Leia alto A senhora sempre diz Que quer viajar Em janeiro Falei isso Não Sempre fala que janeiro só quer viajar Todo janeiro E nunca viaja Precisamos Da senhora Em São Paulo Janeiro De 2020 Pra cuidar Da Da gente Mamãe E eu Mesmo? Ai, mas que gente Que beleza Tá grávida Tá grávida Bianca Ai, que chique Tem coisa aqui Beleza Gente Presente mesmo Ai Oi, Bianca No programa do Padre Vasote Eu pedindo com a mão na minha barriga Pra ela Moia, Bianca Que chique Já me me, Bianca Ó Que maravilha Já ouvi o coração bater forte Olha Quando vai chegar, Bianca? Nossa Que presente Tá vendo? Que maravilha É uma rica Que maravilha Ó, Bianca 40 anos 41 Maria Grávida É 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 Então, gente Viram aí Eu me emociono Toda vez que eu vejo Esse vídeo O meu namorado Também se emociona Toda vez que vê As pessoas que eu mostrei Aqui Se emocionam também Porque foi muito legal Realmente É um momento muito especial Na minha vida Espero que vocês Sejam felizes Assim como eu estou De receber essa notícia Tô na casa da minha mãe Hoje é dia 18 de julho Daqui a pouco eu tô voltando pra São Paulo Meu namorado tá lá me esperando Pra gente continuar vivendo esse momento juntinhos Me segue no Instagram Que lá eu vou compartilhar tudo Vou mostrar mais o meu dia a dia Mostrar a barriguinha Como que tá Mas hoje eu não vou mostrar Vou mostrar no próximo vídeo Que eu vou falar sobre o primeiro trimestre da gravidez Compartilhar essa experiência Porque como eu falei Isso ajuda muito as mulheres Que estão vivendo momentos diferentes Tô muito feliz Muito feliz mesmo Mas vou contar tudo real pra vocês Porque é muito bom gravidez Mas tem uns perrengues Tem uns perrengues Já aconteceu alguns Mas graças a Deus Minha gravidez tá bem saudável Tô fazendo o pré-natal certinho Tá tudo certinho Eu vim no coração do bebê Uma alegria do mundo E é isso gente Me contem aqui O que vocês querem ver também Aqui no canal Sobre isso Quais experiências Que vocês querem que eu compartilhe Porque muda tudo Sobre cabelo também Muda tudo Cabelo pode abrir Pode fechar Pode ficar mais crespo ou não Trazer tudo pra vocês Se você chegou aqui agora no canal Por conta desse assunto Seja bem-vinda Se inscreve Que a gente vai falar muito sobre isso Eu vou levar vocês comigo pra São Paulo E acompanhar toda a montagem Toda a espera Dessa criança que tá aqui na minha barriga Então se inscreve no canal Se você chegou aí agora também E não esquece de avaliar o vídeo Clicando em gostei Compartilha pra aquela gravidinha Que você conhece Que tá mais ou menos na minha idade Pode ajudar ela E não deixe de me seguir no Instagram Porque lá eu compartilho As coisas mais de pertinho com vocês Tá bom? Eu espero contar com o apoio E companheiro de vocês Como sempre E é isso Eu espero vocês no próximo vídeo Fiquem com Deus Beijos Tchau